Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal, é muito importante essas ações, é gratuita elas, ajuda muito o canal, deixa o like aqui por favor, vamos chegar a uma meta aí muito grande de like, também me siga lá no meu Instagram, mas Agner Claro é muito importante para você mandar sugestões de vídeos, conversar comigo e etc. Hoje vamos fazer vídeos envolvendo Windows 95, lugares que ainda utilizam esse sistema operacional da Microsoft e você não sabia, vamos começar com supermercados, seja ele mini mercado, supermercado, hipermercado, tem aquelas maquininhas de verificar o preço, que provavelmente você não sabia que utilizam Windows 95 na maioria delas, é um sisteminha, tá, rodando na interface não gráfica do Windows 95, caso vocês não saibam, sim, tem as opções não gráficas do Windows, que só utilizam o CMD, só tem ali o prompt de comando, é bem parecido com o que tem no Linux, né, que só tem o terminal, só que tem os comandos ali do Windows, então basicamente os caras programaram a partir daquele hardware ali, o Windows 95 é uma versão mínima, digamos assim, com o terminal, e ele executa somente aquilo que ele está programado, por isso muitas das vezes, você vai lá, passa o código, ele exibe para você, mas bem assim, bem simplesinho, porque é o objetivo dele, é isso, basicamente isso, mostrar o preço de um produto a partir do código de barra. Por causa disso mesmo, os caras não tem o mínimo capricho de atualizar, não tem motivo nenhum atualizar um sistema desse, até porque, por que iria atualizar? Quem irá hackear um sistema desse daí? O grande problema é que tem muitos que são conectados à rede, e aí pode acontecer alguma coisa assim também. Um outro serviço que é bem assim estranho, que utilizo no Windows 95 também, é os caixas de supermercado. Eu já vi o Windows XP 98 e 95 também, tem lá o leitor de código de barra, e para ter a compatibilidade lá, para funcionar, eles utilizam uma versão mais antiga do Windows. É muito difícil achar o Windows 10, o Windows 8, até mesmo o Windows 7 nessas máquinas, porque basicamente é um Java lá com o programa, para calcular quanto que está sendo cobrado ali pela compra, e é isso, nada demais, né, somente isso. Também funciona na farmácia, provavelmente você deve ver a mesma interface ali que fica no monitor, é bem aquela interface bem feia mesmo em Java, as imagens não estão adequadas ali, o monitor está meio esticado. Sempre que você vê isso daí, provavelmente é Java junto com uma versão antiga de Windows. É bem assim mesmo, sabe, eu vou dando um driver genérico, mas é necessário isso para compatibilidade com o hardware, principalmente aquele de leitor de código de barra. Outro local também que é muito utilizado são pedágios. Eu não gosto muito de pedágios, acho que ninguém gosta, somente quem trabalha no pedágio, e obviamente donos, né, de empresas que gerenciam isso daí, mas pedágios utilizam o Windows 95, tem lá os maquinários, existe o hardware envolvendo aquilo lá, e existe também a programação por baixo que funciona com o Windows 95, 98 XP. Por causa de compatibilidade, também não há mínima necessidade de atualizar, afinal ele somente faz uma ação. Isso, né, para pessoas lá de cima, que não entendem nada de tecnologia. Quando começar a dar problema, algum dia aí, eles vão lá, migram para um XP mesmo, para um Windows 7, tenta mudar a compatibilidade, mas por ser muito caro, a programação desses hardwares, mesmo sendo até mesmo simples, se você for ver, é muito caro. Então eles não modificam, e deixa lá do jeito que tá. Outro local também que utiliza o Windows 95, que provavelmente você não sabia, é hospitais. Muitos aparelhos ali que são utilizados, utilizam a compatibilidade com o Windows 95, e sistemas ali, entre o Windows 98, XP, e até mesmo o Windows 7. Se você for no hospital, e geralmente ali, né, não tem muita interação com essas coisas, mas pode ocorrer, né, a visualização de um Windows 95. Não é raro, eu já vi muitas vezes isso daí. Muitos sistemas que estão ali no hospital, são adaptados para essa versão do Windows. E, né, como que hospital é, né, você não pode parar o hospital para atualizar as coisas, você não pode fazer um upgrade de um dia para o outro. Então eles deixam, vai empurrando com a barriga, um dia arruma. Digamos assim que o Windows 95 tá funcionando dessa maneira na maioria dos lugares, né. O Windows XP também, mas tem muitos lugares que gostam do Windows XP, mas o 95 é um pouquinho mais pesado. Se vocês querem mais vídeos envolvendo isso daí, onde utiliza ainda o Windows 7, Windows 8 e Linux, deixa o seu like aqui embaixo. Vamos chegar na meta de 2 mil likes o mais rápido possível. Deixa o like aqui embaixo para eu saber se vocês querem mais vídeos como esse. Se inscreva no canal se você não for inscrito, é gratuita a inscrição. Tô ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, e é nóis!